Versão Brasileira TVP e JPA, São Paulo. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia, série para colecionadores. Legenda Adriana Zanotto Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade. O livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los.